Choque anafilático. Você já atendeu um paciente chocado que fez um choque anafilático, seja por conta de amendoim, camarão ou algo do tipo? Eu já atendi uma vez quando eu era residente de cardiologia, tava na Universidade Estadual Paulista, eu tava dando um plantão no pronto-socorro, que chama PSA, lá da cidade de Botucatu, e eu atendi uma freira que chegou do convento com choque anafilático, tava com edema de glote, precisei entubar ela, consegui entubar, mas ela já tava com um grande edema, foi o conta de passar um tubo pequenininho, se não me engano, foi um tubo 6, e a paciente, infelizmente, ela faleceu na UTI depois que a gente transferiu. Mas o que aconteceu com ela? O que acontece pra aquele paciente que, poxa, ele já comeu camarão várias vezes na vida, e do nada ele come o camarão e morre? Aquele paciente que come um amendoim, sabe aquele paciente? Ah, eu sou alérgico a amendoim. É muito diferente você ter uma alergia, que aquele paciente que tem um rache, fica ali e tal, aquele paciente que está com um choque anafilático, totalmente diferente. Primeiro a gente precisa entender o que é um choque anafilático. O choque, ele nada mais é do que uma hipoperfusão tessidual, você não consegue nutrir a sua célula, não consegue levar sangue pra sua artéria renal, nutrir o seu rim, tá chocado. É um choque que ele não consegue perfundir todas as células. Mas qual que é a diferença de um choque anafilático pra um choque cardiogênico, pra um choque hipovolênico, pra um choque séptico? Simples. O que acontece no choque anafilático é o seguinte. Primeiro você tem um alérgeno. O que é um alérgeno? Depende do que o paciente é alérgico. Tem gente que é camarão, tem gente que é amendoim, tem gente... O que me falaram na freira é que era alérgica a acerola. Eu não sei se foi realmente acerola ou se ela achou que foi, mas uma das grandes questões é a seguinte, que sempre me perguntam. Poxa, mas o paciente já tinha comido camarão antes e depois que ele teve o choque anafilático e morreu, eu lembro de um torcedor do Flamengo, que ele foi pro Rio de Janeiro, se não me engano, foi pra final da Libertadores, quando o Flamengo tava a Libertadores, que o Gabigol meteu dois gols na final, e ele foi no quiosque, se não me engano, de Copacabana, comeu um camarão, teve um choque anafilático, morreu ali, antes de ver a final. Bom, tragédia. Mas por que esse cara morreu? Se ele, às vezes, já até tinha comido camarão? O que acontece é o seguinte. Primeira coisa é quando você é exposto a um alérgeno. E o seu sistema imune, ele vai reagir de uma forma exagerada. Como é que ele reage de forma exagerada? Nós temos aqueles linfócitos do tipo B. Esse linfócito do tipo B, ele reage produzindo a IgE, aquela imunoglobulina é a IgE. Essa IgE, ela vai colar e se ligar nos receptores dos mastócitos e basófilos. Então, se você se expôs a um alérgeno, o seu linfócito B produziu IgE, produziu IgE, produziu IgE. Ele não gostou daquilo, produziu IgE. Esse IgE, ele vai se ligar ao mastócito e o basófilo. Ele vai ficar ligado no mastófilo e no basófilo. Grandão ali, ele viu que tinha um problema, se ligou. Quando você for, da próxima vez, exposto novamente a esse mesmo alérgeno, o que vai acontecer? Já tem muito IgE no seu basófilo e no seu mastócito. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, subitamente, todo aquele alérgeno vai se ligar ao IgE que já está na superfície do mastófilo e do basófilo. Ao ligar-se, ele vai degranular. Ou seja, é cheio de granos ali de IgE. Quando o alérgeno já se liga, porque já tinha produzido de uma exposição passada, você tem essa degranulação. Imagina uma degranulação. Ele está cheio lá, vamos supor, de grânulos ali nele. Veio o alérgeno, encostou ali naquele mastófilo, naquele basófilo, naquele mastócito, que já estava ali, ó, cheio de IgE. Na hora que ele encosta isso, ele degranula por inteiro e libera estamina. O principal é estamina. O grande problema é estamina. Mas libera muitos mediadores inflamatórios. Então, o que acontece? Ó, vamos rever. O paciente estava lá, foi exposto a um alérgeno. Foi exposto a um alérgeno, o linfócito B reagiu produzindo IgE. Esse IgE que fica por ali, ele já vai se ligar ao seu mastófilo e ao seu basófilo. Ok. Quando você for novamente exposto àquele mesmo alérgeno, pode ser camarão, amendoim, independente, ele já vai se ligar rapidamente ao IgE que já está nessas estruturas, que são os mastófitos e os basófilos. Aí você tem uma degranulação, libera muitos mediadores inflamatórios. É como se você já tivesse sensibilizado o seu organismo. O que esses mediadores inflamatórios fazem? A histamina, ela faz uma vasodilatação. Então imagina que você tem lá a sua veia, a sua artéria, ele dilata. Ao dilatar, você concorda comigo que vai hipoperfundir a sua periferia. Então a vasodilatação já é um contribuinte para você já começar a ficar chocado. Mas não é só isso não. Os leucotrienos e as prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios, eles vão aumentar a permeabilidade do vaso. Pensa comigo. Houve nessa liberação, essa degranulação do mastófito, do basófilo, houve uma liberação muito grande de histamina. A histamina, ela faz uma vasodilatação. Fez uma vasodilatação, então o vaso já está dilatado. O que as outras prostaglandinas, os leucotrienos fazem? Eles aumentam a permeabilidade daquele vaso. Como assim? Imagina que você tem um vaso e aquele vaso, ele tem buracos. Ele tem buraco para passar o sangue. O sangue, ele sai, ele vai lá para o plasma, né? Ele sai para o terceiro espaço para levar o oxigênio, buscar CO2. Então ele vai aumentar esses buracos. E vai aumentar esses buracos dos seus vasos. Com esse aumento, ou seja, esse aumento da permeabilidade vascular, você tem muita perda de líquido para o terceiro espaço, para o interstício, fazendo edema. Então faz o edema de glóteo. Quando eu entubei a freira, eu vi que estava edemaciado. Ela vai chegar com o olho todo inchado, que a pálpebra é bem inchada. Pode ter edema de membro inferior. Edema no corpo todo. Entendeu? Então tem uma vasodilatação, tem um edema e tem uma broncoconstricção, ou seja, fecha o pulmão. Por que o seu organismo faz isso? Vamos supor que você seja alérgico ao pólen. E você vai lá e é submetido e exposto ao pólen. O seu organismo, ele entende, isso vai me matar. Isso vai me gerar a minha morte. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo. Então ele vai lá e faz um edema aqui, para não passar nada. Ele fecha o seu pulmão para não entrar nada lá. E ele vasodilata para chegar a sangue. Então olha que loucura. O que o seu organismo faz para te defender daquele alérgeno, acaba causando a sua catástrofe. Porque você faz uma vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular e, além disso, faz uma broncoconstricção. Ou seja, você piora muito, não passa ar. Aquela freira, quando ela chegou lá, ela já estava entrando em insuficiência respiratória. Ela não conseguia respirar, porque ela, além de estar com edema de glote, o pulmão dela estava com uma broncoconstrição. E aí? Como é que você vai tratar esse paciente? O que você vai fazer para ele? Você vai fazer um corticoide, vioral, vai fazer ali um fenergã? De forma alguma. Esse paciente vai morrer. Ele vai morrer na sua frente. Não é uma alergia qualquer. É um choque anafilático. Ele vai morrer na sua frente. Então o que você tem que fazer? Você tem que usar o antagonista dessa estamina do leucotriano da prostaglandina. Porque o problema aí não é uma vasodilatação com uma broncoconstricção? Então você vai usar uma medicação que faz exatamente o oposto disso. E essa medicação é a adrenalina. A adrenalina, ela faz o oposto do que a estamina, a prostaglandina fez. Então, você estava com uma vasodilatação, certo? A adrenalina faz uma vasoconstricção. Você estava com uma broncoconstricção, ou seja, seu pulmão estava fechando. A adrenalina faz uma broncodilatação. Como é que você faz isso? Você pega a ampola, meio miligrama, e você vai fazer intramuscular no vasto lateral da coxa. Meia ampola, podendo até repetir. É esse o tratamento. Por quê? Porque você quer balancear. Ele não está com a vasodilatação, você quer fazer uma vasoconstricção. Ele não está com a broncoconstricção, você quer fazer uma broncodilatação. É isso que você busca. Depois disso, o que é interessante? Se o paciente não está chocado, pode fazer volume para ele. Faz volume e, de preferência, faz um Tredelenburg, ou seja, eleva as pernas do seu paciente para todo aquele sangue venoso que está nos membros inferiores, eles retornarem e ajudar ali a PA do seu paciente. Além disso, é importante você fazer depois um corticoide, de preferência hidrocortisona. Vai ajudar muito o seu paciente. Tá joia? Então, ó, se você gostou dessa aula de choque anafilático, como diagnostica, como trata, eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas não é tão difícil. Vou te convidar para você se inscrever no nosso canal aqui, ó, deixa aqui o seu seguidor aqui, faz a inscrição aqui no canal para você ajudar no nosso trabalho. Deixa o like e, de preferência, ativa as notificações. Se você ativa as notificações, você mostra para outros profissionais de saúde, médicos, médicas, estudantes de medicina, na enfermagem, que o nosso trabalho é relevante e você ajuda a distribuir o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.